Tudo bem? Professor Luciano Augusto, é um prazer falar com você. Olha só, vou te entregar uma aula agora de muito valor. Eu vou mostrar as sete maneiras que você pode utilizar para monetizar a tua fanpage ou tuas redes sociais. Porém, o Facebook mudou recentemente o algoritmo. E eu vejo algumas pessoas na internet reclamando. Ah, o alcance caiu, não consigo fazer dinheiro, não está funcionando. Honestamente, elas não entenderam a nova maneira de entrega do Facebook. Eles não entenderam o algoritmo. E é uma coisa que a gente pesquisa e estuda todo dia. Então, tem uma grande oportunidade aí. Eu vou te falar dessa oportunidade numa outra aula. Mas só para você entender, não mudou nada. Pelo contrário, se você entender o algoritmo, você vai ter resultado. Tanto é que eu quero mostrar para você o seguinte. Dá uma olhada aqui na minha tela, rapidinho. Essa é uma fanpage que nós criamos, que eu vou te ensinar a fazer exatamente essa fanpage na nossa segunda aula. É uma fanpage que tem mil e poucas curtidas, 1.350, 1.011 curtidas só nessa semana, 139 mil de alcance. Você vai me falar que o alcance caiu? Para! Você tem que entender a nova maneira de entrega do Facebook. Essa fanpage com mais de 100 mil de alcance, já dá para monetizar. E eu construí ela em uma semana 100% orgânico. Não paguei nada para chegar aqui. Olha esse post nosso aqui, alcançou 50 mil pessoas orgânico. 100% orgânico, beleza? Então olha só. Existe uma estratégia. Tem uma oportunidade se você entender a estratégia para isso. E eu vou fazer uma aula te ensinando a aproveitar essa oportunidade. Para participar dessa aula, aqui embaixo você vai clicar e vai deixar o teu nome e e-mail. Deixando o teu nome e e-mail, eu vou te enviar a aula depois e você vai me agradecer. Se você sonha em trabalhar em casa, você vai me agradecer. E mais uma coisinha, tá? Nós vamos fazer um lançamento. É a tua última oportunidade agora no final do mês, no início de abril, para entrar na F15D, que é a plataforma, que é o grupo de pessoas com mais de 3 mil membros que te ajudam a crescer de maneira orgânica na internet. E se você entender o jogo, você vai crescer aos poucos, de maneira orgânica. Vai fazer dinheiro. Você vai aprender a trabalhar no mercado de afiliados. Nós vamos te ajudar a vender. Você vai entender de fanpage. Eu vou te arrumar clientes, inclusive, para você tomar conta de fanpage, se assim você quiser. Existem inúmeras maneiras de você fazer dinheiro com a F15D. E a tua última oportunidade para entrar para a família F15D no plano vitalício, que é um plano que você compra uma vez e não precisa mais pagar mensalidade, não precisa pagar mais nada. É agora, em abril. Então, preenchendo também os dados aqui, no dia que eu te entregar a aula, eu vou te falar um pouquinho mais sobre esse plano, tá bom? Então, eu espero que você tenha interesse em viver de internet, tenha interesse em fazer a tua fanpage realmente render. Não adianta só ter uma fanpage com um monte de curtida e não ganhar nada. Eu vou te mostrar o caminho para você monetizar, tá? Então, vem com a gente. Assiste essa aula. Já assista a segunda aula em seguida, que é onde eu mostro como construir essa fanpage do zero. Essa que você viu aqui, você vai aprender como que eu fiz os compartilhamentos, para ela crescer, tudo certinho, você vai entender isso daí. E aí, aguarda a minha terceira aula de estratégia, que vai te mostrar essa grande oportunidade para você usar o novo algoritmo, para realmente crescer sua rede social e você fazer dinheiro na internet. Beleza? Então, nos vemos lá. Não deixa de se cadastrar e vem com a gente. Valeu! Tudo bem? Sou o professor Luciano Augusto. Muito prazer em estar falando com você. Eu vou, nesta palestra, te passar as sete dicas de como você pode monetizar a sua fanpage ou o seu blog. Existem hoje técnicas, existem ferramentas, existem meios, modelos, procedimentos, enfim, que podem te ajudar a fazer dinheiro na internet utilizando a fanpage. Criar uma fanpage é de graça. Você pode entrar no Facebook agora, criar a sua fanpage, começar a falar sobre o tema que você mais gosta e aí você vai ter resultados. Você vai conseguir, quem sabe, até viver da sua fanpage. E olha, eu conheço milhares de pessoas que vivem hoje apenas trabalhando com suas fanpages. Então, o Facebook, ele criou essa possibilidade. E junto com a fanpage, você mesclando um blog, você vai além. Porque além de você ganhar com a sua fanpage no Facebook, você consegue ganhar do Google, trabalhando com AdSense. Eu vou falar sobre isso já já, tá bom? Antes, ó, vem aqui pra minha taba. Cara, fica até o fim que você vai se surpreender. Assiste essa palestra que eu vou abrir a tua mente aí pra você entender como fazer dinheiro com Facebook e Google utilizando o que eles te dão, que é o quê? A fanpage e o blog, tá bom? Ó, eu sou formado em tecnologia, sou pós-graduado em marketing e gerência de projetos. Eu tenho um mestrado pela USP, Universidade de São Paulo, na área de ciências, e sou um estudante de doutorado. Eu tenho estudado um pouquinho de neuromarketing, pra entender um pouquinho mais o meu consumidor, como me comunicar, qual o desejo dele, o que ele quer. E por isso que eu acabei entrando no mundo das fanpages. As pessoas estão no Facebook por entretenimento. Elas gostam de saber notícias, mas elas gostam muito mais quando tem entretenimento. E é por isso que elas estão no Facebook. E sabendo disso, eu vou te dizer o seguinte. Se você criar uma estratégia certa, se você preparar a tua fanpage desde o início, já pensando no negócio que você vai fazer, é sucesso garantido, tá? Então, continuando a nossa palestrinha, sete maneiras de monetizar com a sua fanpage. Bom, separei aqui algumas das maneiras, mas antes eu quero te mostrar como funciona uma fanpage. Você tem noção? Você sabia que tem o PTAI, né? Que é o People Talk About It, ou pessoas falando sobre isso, que é um índice que mostra o poder da tua fanpage. Será que a tua fanpage tá legal? Eu peguei do nosso projeto, nós temos um projeto chamado F15D, que basicamente trabalha só com fanpages. Eu vou falar dele depois. Mas fiquem tranquilos, tá? Essa palestra, ela é completa, não é pra te vender nada. Muito pelo contrário. É pra gerar conteúdo e te dar a informação certa, pra a partir daqui você ir pro mercado trabalhar e fazer dinheiro. Assiste esse negócio aí que você não vai se arrepender. Mas eu quero te mostrar o seguinte. Na prática, como que funciona uma fanpage na prática? Bom, aqui ó, meu Facebook. Então eu tô na minha fanpage aqui, Professor Luciano Augusto. É uma fanpage modesta, tem 9 mil curtidas. Eu fechei várias palestras dessa fanpage, apesar de ter apenas 9 mil curtidas. Mas a minha ideia com a fanpage de Professor Luciano Augusto é de vez em quando colocar conteúdo do que eu tô fazendo. Eu nem tenho trabalhado muito nessa fanpage. Eu trabalho em outras. Mas eu te chamo aí pra te mostrar essa daqui, ó. Nós temos uma fanpage pequenininha, tá? Deixa eu carregar aqui, ó. Uma fanpage pequenininha que tem 300 curtidas. Olha que bacana. 323 curtidas. Olha o alcance dessa fanpage. 46 mil pessoas. Nós conseguimos com uma fanpage de 323 curtidas alcançar 46 mil pessoas. 1.935 pessoas se envolvendo com as publicações. E quer ver o índice lá, do People Talk About It? Pra fazer isso, eu vou na minha fanpage e eu colo o link daquela lá. Fazendo isto, eu tenho essa informação. Olha que coisa bacana. Aquela fanpagezinha de 323 curtidas, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ela tem 811 pessoas falando sobre ela. Mais que o dobro do tamanho dela. É assim que uma fanpage cresce. E qual que é a técnica pra fazer a fanpage crescer? Eu vou falar pra você em outro momento. Mas a grande sacada é você ter uma comunidade que compartilhe seus posts pra outras pessoas e com isso você passa a ter um alcance gigantesco. Então, olha o alcance dessa fanpage. 323 curtidas. 811 pessoas falando sobre ela. Com alcance de 46 mil pessoas. Quando você tem uma fanpage que ela já tem um determinado alcance. Vou te dar um exemplo. Uma fanpage com 100 mil de alcance semanal. Meio que garantido. Você já começa a fazer dinheiro com ela. Então, uma fanpage nova começa daqui com alcance legal. Eu já começo a ter a possibilidade de fazer dinheiro com ela. Tá bom? Então, voltando lá pra nossa palestrinha. Eu queria só te explicar como funciona uma fanpage. Vamos lá pro que interessa. Aham! Tá aqui, ó. Se você vai trabalhar com o Facebook você precisa entender o seguinte. Você tem que identificar a sua audiência. E o Facebook tem o Audience Insights que é uma ferramenta que te ajuda a traçar o perfil do seu público. Até pra você... Ou então você vai analisar o perfil de algumas fanpages. Ah, eu quero falar sobre humor. Quem mais curte essa fanpage? É mais homem? É mais mulher? Então você começa a analisar outras fanpages. Você começa a ter uma ideia de audiência pra poder falar sobre um conteúdo específico. Isso é muito legal. O Facebook te dá uma ferramenta pra isso. Então, quando você vai falar pras pessoas é bom que você fale pro teu nicho, pro teu público. Então, a dica número um é você criar um público... Vamos colocar aí... Vou te dar uma dica de ouro. Você sabe um nicho que vale muito a pena trabalhar? O nicho de saúde? Ou então o nicho de animais? Pet. Se você criar uma fanpage sobre Pitbull, por exemplo, e começar a colocar fotos de Pitbull, dar dicas, etc... Cara, você vai explodir. Você não tem noção do tamanho que vai ficar tua fanpage. É muito... As pessoas gostam disso. Se você trabalhar na área de saúde, começar a falar de cuidados com a saúde, de repente de comida saudável, comida natural, cara, isso vai ser maravilhoso. Você também... Você vai ver aonde você vai parar, como é poderoso você falar sobre o que as pessoas querem ouvir. E o Audience Insight, ele te dá uma força aí pra você selecionar o público, né? Então, se você for lá no Google... Deixa eu carregar aqui só pra mostrar pra você. Ó, Audience Insight do Facebook. Eu digitei no Google, lá, Audience Insight. O Facebook já me dá aqui a opção pra entrar na ferramenta, tá? Eu posso, no Audience Insight, simplesmente... É... Dar uma analisada aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Configure uma página... Não, eu quero fazer o seguinte. Eu quero só entrar nele pra ver as informações. Tá aqui embaixo, ó. Facebook.com.br. ADS.br. Audience Insight. Esse aqui é o link direto do Audience Insight. É só você estar conectado no Facebook. Clica nele, que ele vai abrir pra nós, né? Ele vai trazer as informações aí dos Estados Unidos, porque ele pega como padrão. Eu vou falar que eu quero todos do Facebook, todos. Aqui tá falando dos Estados Unidos, mas eu quero Brasil. Eu venho aqui, configuro como Brasil, né? Dou um Enter e falo Brasil. Pronto. Se eu começar a colocar aqui em curtidas na página, ele já começa a me colocar as principais páginas do Brasil. E eu posso pesquisar. Página de humor, página de conteúdo, página de companhia aérea, mídias sociais, ó o Netflix. Vamos ver aqui o Netflix. Olha a página, que bacana a página da Netflix Brasil. Olha o tamanho dessa página. E aqui no Audience Insight, eu posso começar a pegar, por exemplo, dados demográficos e aqui eu vou colocar, ó. Interesses, Netflix. Vamos ver? Quem tem interesse em Netflix, tá aqui, ó. Netflix Brasil. Olha aí. Vamos ver? 62% são mulheres. Então, se você for fazer uma página sobre filmes, cinemas, séries, você sabe que o maior público da sua página pode ser o público feminino. Olha que bacana. Então, o Audience Insight é uma ferramenta muito legal pra você começar a pesquisar a audiência. Você vai preenchendo aqui do lado as informações que você quer, os interesses das pessoas, né? Ele vai te dando os gráficos. Nível educacional, ó. Ensino superior, 67% das pessoas que curtem Netflix. Aí você pode trocar o interesse. Ah, não, eu não quero mais Netflix. Eu quero, sei lá. Vamos colocar o emagrecimento. E-ma-g-re-c... Ó. Dicas para emagrecer. Dicas para emagrecer. Vamos ver? Olha, 89% são mulheres que pesquisam no Facebook dicas para emagrecer. 11% são homens. E a localização dessas mulheres? Deve ser mais na praia. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Por público... Ó. São Paulo e Rio de Janeiro. Tá vendo? Olha que interessante. Né? Onde estão a maioria das mulheres que fazem essa pesquisa. Né? 90 a 100 mil pessoas por mês fazendo essa pesquisa. Estão ativas mensalmente com esse tipo de pesquisa. Tá? Olha que interessante essa informação. Né? Quais as páginas que elas mais curtem? Ó. Medicina e Saúde. Blogueiro e Esportes. Você viu? Você colocou aqui a informação e ele já começa a te dar noção. Com isso você pode começar a ver aonde que tem mais público. E com qual público eu vou falar. Tendo isso em vista, né? Tendo isso em vista, vamos voltar lá pra palestra. Você pode ter um blog. Onde você, na tua fanpage, você fale sobre um determinado assunto. Vamos supor que você crie um assunto de emagrecimento. E lá no teu blog, você coloca artigos de emagrecimento. E aí você pode se cadastrar no Google AdSense, tá? Pra começar a faturar. Aí você vai ganhar do Google AdSense. Quando as pessoas na tua fanpage clicam pra ler o seu artigo, o Google AdSense apresenta anúncios pra elas. Só delas visualizarem o anúncio, você já ganha alguns centavos. Se elas clicarem no anúncio, você chega a ganhar um, dois dólares. Dependendo do anúncio público, etc. Então, eu vou mostrar pra você uma cliente nossa. Que faz exatamente isso. Mas com uma página que fala sobre coisas de vó, coisas de roça. Sobre animais, sabiá, etc. Ela tem várias páginas. Olha quanto que ela ganha hoje. No período todo que ela tá com a gente, são três anos que ela já está conosco, ela fez 124 mil dólares, tá? No ano passado, deixa eu ver se dá pra ver o ano... Ah, não, aqui eu não tenho o gráfico do ano passado. Mas o ano passado, 2017, ela fez 60 mil dólares. Desses 124 mil, metade quase ela fez só no ano passado. Que deu um bom crescimento. E agora, em 2018, o crescimento vai ser ainda maior. Simplesmente, tendo uma fanpage de nicho, ela fala sobre coisas de vó, coisas de roça. Eu vou mostrar a fanpage dela pra vocês. Simplesmente falando sobre coisas de um nicho legal e levando pra um blog com os artigos. Ela chega a fazer 102 dólares por dia. Tá aqui, ó. 102 dólares por dia. Eu vou falar isso aqui porque tá na queda. Esse valor tá na queda, tá? Esse print, eu tirei hoje, até o momento que eu tirei, é meio da tarde, ela fez 40 dólares. Então, provavelmente, ela faça mais cento e poucos dólares. Mas no final do ano, que é quando dá um boom, tem Black Friday, etc. Ela chega a tirar 400 dólares num único dia. Num único dia. Só levando as pessoas pro blog e o Google apresentando anúncios. Além do Google, tem o Tabula, tem outras maneiras de você fazer. Mas então, a dica 1 que eu te dou é essa. Tenha um blog, tenha uma fanpage e se cadastre no Google AdSense. E você vai conseguir monetizar sem precisar vender nada. Essa cliente aqui fatura sem precisar vender. Bacana, né? Dica 2. Compartilhando links de network. Bom, existem networks no mercado. Vou apresentar duas pra vocês. Uma se chama Blasting News, que é a maior do mundo, tá? Você pode se cadastrar na Blasting News só de você divulgar os artigos da Blasting News. Se alguém clicar e ler o artigo, você ganha. Então, só de você ter uma fanpage. Vamos supor que você tenha uma fanpage aí sobre novela. E aí você começa a pegar artigos de fofoca e novela da Blasting News e postar na tua fanpage. Se a pessoa olhar lá e falar, nossa, que interessante, vou dar uma lida. Só dela clicar, você já tá ganhando alguma coisa. Você não precisa vender nada. Olha que dica bacana. Uma outra é a própria F15D, que é a minha startup, minha, do Thiago e dos meus sócios. Olha que legal. Quando eu bati esse print, a F15D tinha 2.800 fanpages, tá? Tinha 62 milhões de curtidas e 117 milhões de pessoas alcançadas por nós por dia. Com 14 milhões de pessoas falando sobre nós quando eu bati esse print. Hoje nós temos mais de 3 mil fanpages, pra você ter noção. Tá? Olha que interessante. Então, assim, a gente tem crescido muito rápido. E lá na F15D você também pode pegar artigos do nosso blogão, compartilhar no WhatsApp, na internet, no Instagram. Só da pessoa clicar no artigo e ler, você vai ganhar. Porque lá a gente paga também por CPM, né? Que é por visualização. Então você ganha só da pessoa ler o artigo. E nós pagamos também por artigo de vídeo, pagamos pelo Tabula, pelo Google Adsense e outras coisas. Então existem essas networks, tá? Que são muito legais. Você pode trabalhar com elas. Então a Blastem News, a F15D, existem inúmeras outras networks no mercado. Só que tem algumas que prometem alguns valores e não cumprem, não pagam, né? Ou enrolam em mesas pra pagar você. Então procure sempre se certificar que você realmente vai receber. Tá? E a dica 2. Você utilizar essas networks pra compartilhar artigos deles nas suas redes sociais. Beleza? Dica 3. Trabalhando no mercado de afiliados. Você sabe o que é o mercado de afiliados? Existem duas plataformas no Brasil. Uma se chama Hotmart e a outra Eduz. Tem a Monetize também, né? Seria injusto se eu não falasse deles. Mas essas duas são as plataformas que eu mais atuo. Então você entra numa plataforma como a Hotmart ou como a Eduz. Deixa eu mostrar aqui pra você. Vamos supor que você tem uma fanpage na área de saúde. Que você fale sobre emagrecimento, como nós falamos. Aí você, além de ganhar com artigos no blog que você vai levar, você queira vender alguma coisa pro teu público. Eu fiz isso recentemente com um ebook long carb. Eu vou até mostrar pra você. Deixa eu entrar aqui na minha conta. Tem uma fanpage chamada 5 Minutos de Saúde, que é uma fanpage bem grande, tá? Tem aí milhares de curtidas, tá? Vamos lá. Aqui, ó. 5 Minutos de Saúde. Olha o que eu fiz nas 5 Minutos de Saúde. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Isso aqui é um programa de afiliados. Olha como que eu fiz dinheiro. E vocês vão ver quanto que eu fiz. Vocês vão se surpreender. É 5 Minutos. 5 Minutos de Saúde. Deixa eu entrar aqui na minha fanpage. Ó, tem 508 mil curtidas a fanpage 5 Minutos de Saúde, tá? Vocês vão ver o alcance maravilhoso que ela tem. Mas olha que coisa bacana que nós fizemos. Entenda o seguinte. Tudo isso que eu tô te mostrando, você precisa de tráfego orgânico. E é isso que a F15D faz, tá? Te ajuda a ter tráfego orgânico. Isso aqui é uma fanpage nossa, da F15D. Olha o alcance nosso. 1 milhão e 800 mil pessoas. Tá até em queda, né? Pra você ter noção. Mas nós alcançamos 1 milhão e 800 mil. E tem um post que eu fiz aqui, que foi uma sacada genial, tá? Eu criei um grupo low carb e falei o seguinte pra galera, ó. Vocês querem eliminar quilos com low carb e não sabe como? Participe do nosso grupo gratuito. Digite eu quero. E eu usei um chatbot. Aqui, eu uso o MindChat. Eu levantei 2.700 leads. E olha o que eu faço aqui no broadcast. Eu mando o broadcast pra eles, pra eles abrirem os e-books. Cara, olha a taxa de abertura. Chega a ter a taxa de abertura de 90%. Cara, a taxa de abertura é altíssima. Olha isso daqui. 99% de entrega, 93% de abertura. Eu me comunico com as pessoas aqui dessa maneira, tá? E usando estratégia. Então, eu vendi um e-book pra eles. E deixa eu mostrar a minha conta da Hotmart. Vocês vão ver quantos e-books eu vendi só com essa estratégia ali. Utilizando essa estratégia aí do chatbot com a minha fanpage 5 Minutos de Saúde. E olha que a minha fanpage 5 Minutos de Saúde, ela é uma fanpage grande. 500 mil curtidas. Mas, como eu te falei, se você conseguir manter um alcance de 100 mil pessoas por semana, você já consegue vender. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha, tem dias que eu cheguei a vender 420 reais num único dia de e-book. Olha aí, total da minha receita. 2 mil e pouco. Mas se eu colocar o saldo total desde o início, eu tô há um mês trabalhando, ó. Eu vendi 5.149 reais com mais 200 dólares, cara. Eu vendi quase 6 mil reais em um mês utilizando essa estratégia. Além, fora que os 5 Minutos de Saúde, se você for olhar, eu também faço dinheiro com Edsens, tá? Eu não dou ponto sem nome não, gente, ó. Eu alcancei quase 900 mil pessoas orgânicas, sem impulsionar, tá? Nessa minha fanpage, vendi os e-books, bonitinho. E olha que interessante. Se você for olhar aqui, você vai ver que eu coloco bastante artigo sobre saúde. Porque eu tenho o blog da 5 Minutos de Saúde, que é o que me dá uma grana com Edsens. Então, fora as vendas que eu fiz como afiliado, eu também faço dinheiro com Edsens, né? Então, a ideia também é ganhar com o blog. Então, a gente monetiza, eu coloco o artigo aqui, levo pro blog e eu ganho, além de fazer as vendas como afiliados, eu faço também, faço dinheiro com o Google Edsens, tá bom? Isso é uma dica valiosíssima pra você, tá? E por que eu te falei da Hotmart e da Eduz? Porque existem essas plataformas que você pode se afiliar, escolher um produto. Esse produto low carb não é meu. Eu peguei ele na Hotmart e eu comecei a vender. Eu tenho uma comissão mínima, inclusive, né? O dono do produto ganhou um monte comigo. Se eu fiz 5 mil, ele fez 50. Porque eu ganho, a comissão ali é baixa. Então, assim, entenda que existe esse mercado de afiliados que você pode explorar. E se você souber gerar tráfego orgânico, que é o que eu mais prezo, tráfego orgânico é quando você não precisa pagar pra vender. Significa que o teu ROI, o retorno sobre investimento, sempre vai ser positivo. Se você só divulgou e vendeu, é ótimo. Se você ganhar um real, é lucro. O problema é quando você fica pagando anúncio, anúncio, anúncio e não vende. Então, eu tenho uma solução pra isso. Eu tenho uma solução pra isso. E é o que eu uso aqui, que é o tráfego orgânico. Isso aí dá uma grande diferença. Então, eu já te falei o quê? Que você pode monetizar, né? De três maneiras aí. Que é com o Google Adsense, pesquisando a tua fanpage lá no Audience Insights. Te falei das networks, que você pode compartilhar link aí e ganhar. Eu já vou te mostrar como é que funciona também. E te falei do mercado de afiliados. Mas você pode trabalhar com fanpage share. Fanpage share é um dos mercados que mais cresce. Você sabia que pra uma fanpage crescer, você precisa compartilhar ela em outras fanpages? Porque quando você compartilha em milhares de fanpages, todo mundo ganha. É conteúdo novo, é público novo. Vale a pena. É assim que funciona o algoritmo do Facebook. A F15D tem mais de 3 mil fanpages. Quando todo mundo se compartilha, todo mundo ganha. A gente consegue sair do zero a 100 mil curtidas muito rápido. Do zero a um milhão de curtidas muito rápido. Nós perdemos uma fanpage pro Facebook recentemente com quase 6 milhões de curtidas. Em menos de um mês, nós temos a mesma fanpage com mais de um milhão de curtidas. Só pra você ter noção. E como isso? Trabalhando, compartilhando, utilizando a força de um grupo por trás pra fazer isso dar certo. E essa é a grande diferença. Só que o share tem um custo. Se você tem vários grupos aí na internet, você paga. O cara te cobra aí de 50 reais a 5 mil reais pra dar um share. Depende do tamanho da fanpage dele. Mas se você pagar 50 reais, se a tua fanpage tem 100 curtidas e você acha uma do mesmo nicho que tem 1 milhão e o cara te cobrar 50 reais, pague. Vale a pena. Ele compartilha a tua fanpage pro público dele e é capaz de você sair aí de 100 curtidas pra 10 mil curtidas assim, ó. Muito rápido. Então, a quarta maneira é você vender share. Então você faz a tua fanpage crescer. A partir de 10 mil curtidas, você já começa a fazer dinheiro. Você já pode começar a vender share pra outras fanpages. Você já começa aí a gerar mais uma maneira de monetizar. Bacana isso, né? Outra coisa é vendendo consultoria e autoridade. Vocês viram a minha fanpage? Tem quase 10 mil curtidas. Eu palestrei pro Sebrae. Eu recebi o convite por causa da fanpage. Eu palestrei fora do Brasil. Eu acabei palestrando e até pegando consultoria com uma empresa internacional, onde eu ganhei em dólar, cara. Graças àquela fanpage. Por quê? Porque eu posto o conteúdo e aquilo ali conecta as pessoas e elas me buscam. Gera autoridade. Então é importante você entender que dá pra você gerar autoridade também com a tua fanpage. De repente você quer ser um palestrante, um consultor, um coach. Se você utilizar a maneira correta da tua fanpage e entender como gerar tráfego, você também vende e faz dinheiro. Então, mais uma dica pra você. Dá pra fazer dinheiro com a fanpage. Vendendo produtos personalizados. Aqui é um outro assunto que eu vou te mostrar. Eu tenho um grupo muito forte, tá? Que é um grupo de anime, né? Coisa de... Apesar de eu não ser japonês, eu curto anime. E eu criei um grupo de anime que está grande. Tem 140 mil membros, pra você ter noção. Dá uma olhada aqui, ó. Animes em geral, oficial. E não sou eu que tomo conta. Eu não modero. Eu tenho pessoal que modera esse grupo. Mas se você... Se você entra num grupo desse, você percebe o seguinte. Que a galera gosta de anime, de mangá, de cosplay. E por que eu criei um grupo? Porque nós temos uma fanpage, né? Que é a fanpage que... Deixa eu colocar aqui, ó. Mundo Beta. É uma fanpage que nós estamos crescendo. Ela agora também já está com 30 mil curtidas. 30 e poucas mil curtidas. Mas eu quero mostrar pra você o seguinte. Nós fizemos um post que a galera amou. Amou. Que foi uma coisa bem simplesinha aqui no Mundo Beta. Deixa eu carregar aqui os posts. Olha aí, ó. Olha esse post orgânico. Alcançou 687 mil visualizações. Porque é uma caneca. Então o que nós fizemos? Nós começamos a produzir canecas pra vender. E isso é um produto personalizado. De repente eu posso vender o quê? Camiseta. Ó, à medida que vai esquentando. Olha que legal. Ele vai ficando mais forte ali, ó. Ele vai se transformando. Pegando fogo. Como no desenho, né? Como no desenho. E no anime. E deixa eu só fechar aqui. Então olha isso, cara. 5.400 compartilhamentos. Milhares de comentários. E esse é o poder de quando você acerta no teu público. Tá? Acertou o público. É isso que vai acontecer. Então você pode vender produtos personalizados. Camisetas, canecas, bonés. É o que você imaginar, você pode vender. E nós temos aqui, ó. Deixa eu... Vou provar. Olha só. Eu sou um palestrante cara de pau. Palestrante cara de pau. Vou tirar o meu tênis, tá? Pra provar uma coisa pra você. Que nós vendemos. Olha isso aqui, ó. Aham. Sapa tênis da F15D. Viu? É. Palestrante cara de pau aqui, ó. F15D. Isso aqui vai estar na nossa loja pra venda. Então você pode vender produto personalizado. É, cara. Usa a cabeça. Você tendo a tua fanpage, gerando tráfego, fazendo ela crescer, você vende o que você quiser. Óbvio que o nicho nerd é um nicho fantástico, né? E a sétima maneira de você fazer dinheiro é vendendo share comercial. Eu falei pra você vender o quê? O share de fanpages, né? Ajudar as pessoas a crescer as fanpages dela. A partir de 10 mil curtidas, você já consegue vender share de fanpage. A partir de 5 mil curtidas, você já começa a sentir o seguinte. Você começa a criar um público, entendeu? A criar um público. Até 5 mil curtidas, a tua fanpage ainda tá no start. Chegou em 5 mil curtidas, você já começa a ter um público. Você já começa a manter um alcance legal. E trabalha ela, chegou em 10 mil. Cara, chegou em 10 mil é progressão geométrica. Pra 100 mil é muito rápido. Muito rápido. Porque é muita gente falando de você e compartilhando. Principalmente se eles gostarem do teu post. E o share comercial também. Chegou a 10 mil curtidas, você pode vender share pra crescer outras fanpages. Ou então vender aí pra farmácia do teu bairro. Cara, ó, eu cobro 100 reais pra fazer uma publicação na minha fanpage. Eu cobro mil reais pra fazer uma publicação da tua empresa, do teu produto. Então você começa a fazer dinheiro dessa maneira, tá? E por último, não menos importante, tem uma maneira de você fazer dinheiro. Daí um bônus pra você. Que é você vender fanpage. Nós recebemos propostas de, assim, de mais de 10 mil reais numa fanpage nossa de 500 mil curtidas. Mais de 10 mil reais. Então a gente trabalhou a fanpage, só que nós não vendemos ela. Mas nós recebemos a proposta. Existe um mercado pra isso. Por que que eu falei pra você ter cuidado? Porque segundo a política do Facebook, é proibido vender fanpage. E se o Facebook souber que você vendeu, você trocou a administração da fanpage porque vendeu, ele pode deletar a sua fanpage. Mas existe. É um mercado que existe. Nós não praticamos ele, mas ele existe. Se você pesquisar, compra e venda de fanpage, vai ter um monte. Você vai comprar de 50 a 50 mil reais. 50 reais a 50 mil reais uma fanpage boa. Entendeu? Então essa é a grande realidade do mercado. E, indo pra prática, deixa eu mostrar uma coisa pra você. Lembra aquela nossa cliente que chega a fazer 5 mil dólares no mês? Ó, pera aí. Antes, deixa eu até mostrar uma coisa. Esse aqui é um dos nossos portais, ó. O Olha Só Queridinha, né? Que tem aí mais de milhões de curtidas também, né? A gente já deve estar aí com quase 3 milhões de curtidas. Deixa eu ver quantos curtidas nós temos hoje no Olha Só Queridinha. Nós temos 4 milhões de curtidas já, cara. 4 milhões. Já faz uns dias que eu não entro aqui, hein? É muita. Nós temos mais de 3 mil fanpage, né? Então você imagina. Você viu que apareceu aqui pra mim, na minha timeline, uma propaganda dele ali? Eu, cabeção, eu tinha que... Eu tinha que mexer, né? Eu tinha que mexer. Pera aí, deixa eu voltar lá. Desculpe, desculpe. Eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Nem que eu tenha que editar esse vídeo e colocar aquela parte que apareceu ali. Né? Pera. Aqui. Vamos dar uma descida aqui, né? Então, o Olha Só Queridinha, ele acabou de aparecer pra mim um anúncio dele ali. Porque ele fez uma postagem, ó. Ele deve ter jogado uma postagem aqui na timeline dele. E apareceu pra mim lá. Olha o alcance dela, ó. 9 milhões de alcance essa semana. Isso porque caiu ainda um pouco, hein? Vamos ver aqui, ó. Ver mais... Acabou de post... Ah, que é isso aqui. Ele acabou de postar isso, ó. Será? Acho que não, hein? Então ele coloca uma notícia. Quando você clica aqui, tá indo pra Blasting News. Olha aí, ó. Olha aí. Ele tá fazendo dinheiro com a Blasting News. Ele também trabalha com a F15D. Mas ele tá fazendo dinheiro nesse post com a Blasting News. Só de eu entrar no anúncio aqui e assistir esse vídeo, ó. Eu já tô sendo impactado por propagandas da Blasting News aqui, ó. Só de eu dar uma olhada, de eu dar um play, ele vai monetizar. Ele vai ganhar aí alguns centavos, né? Ou talvez até um dólar, né? Ou centavo de dólar. Só de eu ler essa matéria aqui, ó. Só de eu ler essa matéria, ó. Tem mais matéria. Se eu clicar aqui, ele continua ganhando, né? E por aí vai. É assim que funciona o jogo de monetização. Tá aqui na fanpage, ele posta. E tá fazendo dinheiro só de colocar links aqui. Bom, mas daí você pergunta. Luciano, legal. Eu ainda não tenho uma fanpage. Cara, construa agora. Faz uma pesquisa de nicho. Cria essa fanpage. Começa a gerar conteúdo. E vai se preparando. Se você quiser realmente fazer a tua fanpage explodir, você vai precisar de... Vamos colocar o seguinte, um esteroide, né? Qual que é esse esteroide? F15D. F15D vai ajudar a fazer com que a tua fanpage cresça. Tá bom? Vai te dar todas as dicas. São 3 mil pessoas se compartilhando, se ajudando, fazendo a tua fanpage crescer. Ajudando você a fazer venda com um afiliado. Te ajudando a participar do mercado, realmente fazer dinheiro. Tá bom? Isso é a F15D. Mas, se você for trabalhar sozinho, você pode levar mais tempo. Então, eu convido você a ficar de olho aí no teu e-mail. Eu vou te mandar mais alguns vídeos, vou te mandar mais conteúdo, pra você conhecer, saber um pouco mais de como eu, com a F15D, posso te ajudar a entrar nesse mercado pra você fazer dinheiro. De repente você fala assim, Luciano, mas eu não tenho tempo. Mas, tua mãe tá em casa? Ela pode fazer dinheiro na internet? Tua esposa, né? Ou você, sei lá, trabalhando duas horas por dia, três horas por dia, você consegue fazer dinheiro na internet com uma fanpage. Então, é questão de você querer fazer dinheiro na internet. E isso, eu vou te ajudar. Nós temos as ferramentas, temos as plataformas, nós já temos 3 mil fanpages que vão compartilhar a tua, pra você começar a crescer, e você começar a ter resultados de verdade. E a ideia é essa. Mas fica de olho, porque nós vamos ter um grande lançamento da F15D em breve, e vai ter uma promoção bem legal, e eu quero muito que você participe, que você venha fazer parte da família, porque eu tenho certeza que se a gente trabalhar juntos, cara, em pouco tempo, em questão de seis meses, aí você já tá tendo um rendimento na internet, que, quem sabe, pode até ser a tua segunda renda, e até a tua renda principal, de acordo com o nicho, com a fanpage, com o que você fizer. Nós vamos dar tudo pra que você consiga, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa palestra, que eu tenho, pelo menos, aberto pra você a mente, de todas as possibilidades de como você pode fazer dinheiro na internet, e se você precisar de mim, conte comigo. Deixa aqui embaixo as tuas dúvidas, que eu vou vir responder. Se você tem dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou responder. E nós vamos conversando por e-mail também, tá bom? Muito obrigado pela tua audiência, e eu espero realmente que você entenda que esse é um mercado novo, que é um mercado promissor, e que pode ajudar você a realizar os seus sonhos, assim como tem me ajudado a realizar os meus sonhos, e os sonhos dos meus mais de 3 mil clientes, que já estão começando a viver de internet também. Beleza? Então, te vejo numa outra aula. Valeu! Tchau! 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 Tchau!